A gente está na avenida João Naves de Ávila, entre a rua Virgílio Leite e a avenida Lázara Alves Ferreira. Nesse imóvel que anteriormente funcionava como uma loja de pisos, que se tornou esse local após a saída da empresa. A gente vai mostrar agora. É um grande imóvel, mas que está completamente abandonado e também destruído. Inclusive, boas vidraças, portas arrombadas, telhado cedido, enfim, todos os problemas. Isso que a gente sabe que acontece quando pessoas não convidadas, indesejadas, invadem esse local. A reclamação da vizinhança, dos moradores e também dos comerciantes daqui da região é que este local está sendo utilizado para o consumo de drogas durante o período da madrugada. E cometendo pequenos delitos, pequenos crimes em toda a região. Inclusive, a gente já teve, em determinados momentos, várias reclamações quanto a esse tipo de situação aqui na região da avenida João Naves de Ávila. A gente pode mostrar ali também, Wander, o tijolo que eles estão usando. Olha ali, um tijolo de seis furos que eles estão utilizando, quebrando todos os vidros que por aqui estavam. Além de todo o problema aqui, dessa questão dos danos causados a este imóvel, é que a presença de bandidos, de usuários de drogas nesse local, traz insegurança a toda a região por aqui. Então, as pessoas que estão voltando do trabalho, indo para casa, são abordadas frequentemente por pessoas que estão aqui, utilizando-se de drogas e precisam praticar esses crimes para o consumo de mais drogas.